Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e obrigado pela sua companhia. E hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai ter um dia abençoado. Um dia onde você vai conseguir as realizações que você precisa. Um dia em que Deus vai tocar no teu coração, abrir os teus caminhos. Deus vai falar com você. A palavra de Deus vai cair no seu coração e você vai receber essa palavra como uma semente quando cai num terreno fértil. E haverá de produzir muitos frutos. Você, sem dúvida nenhuma, vai ouvir Deus falar com você. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22. A situação aqui é Jesus sendo acompanhado pelos seus discípulos. Os discípulos que ele convocou há pouco tempo e ele está ensinando esses discípulos e, ao mesmo tempo, aproveitando para ensinar aqueles que estão na sinagoga. Ensinar não era algo raro no tempo de Jesus. Havia muitos mestres, muitos rabinos que ensinavam. Mas Jesus tinha algo diferente que, nesse texto, nós pudemos observar. As pessoas diziam que ele não ensinava como os mestres da lei, como os rabinos daquela época. Mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. E com isso, todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Aqui nós observamos algumas coisas que servem para o nosso aprendizado. Primeiro, Jesus, ele não desprezou a importância da religião no seu tempo. Hoje, às vezes, muitas coisas acontecem em meio a algumas igrejas. E há pessoas que desanimam com a religião, desanimam com a igreja. E, às vezes, até deixam de ir à igreja. Na época de Jesus, já havia algumas coisas erradas. Jesus teve grandes combates com os fariseus, os religiosos de sua época. Mas, apesar disso, Jesus não deixou de ir aos templos, às sinagogas e ensinar. Aqui eu aprendo que, mesmo diante de algumas coisas ruins, que não deveriam acontecer, mas acontecem, eu não posso deixar de buscar o ensino, de buscar a comunhão com Deus e com os irmãos, nos lugares apropriados, nas igrejas, nas comunidades. Mas, onde há uma reunião de pessoas em torno do nome de Jesus, é sempre um bom lugar para nós estarmos. É claro que, às vezes, nós vamos nos deparar com coisas que nós não concordamos. Mas a gente sabe que não há um lugar perfeito, a não ser o céu, não é? Jesus nos ensina a não desanimar, a despeito das coisas que, às vezes, nos chateiam. É preciso continuar acreditando. É preciso continuar insistindo. Porque, quem sabe, por meio das nossas vidas, um ambiente pode ser transformado. A mensagem de Jesus era uma mensagem diferente. Não são meras palavras lançadas ao vento. Não são palavras vazias. Mas era uma mensagem carregada de poder, de autoridade. E essa autoridade, primeiro, era uma autoridade dada por Deus. Segundo, era uma autoridade de alguém que experimentou. Não era simplesmente uma pessoa que pregava uma mensagem, mas não vivia o que pregava. Mais do que isso, Jesus, quando vem trazer uma mensagem para o nosso coração, Ele não quer que essa mensagem se resuma em palavras. Jesus se interessa pela transformação da sua vida. Agora, a transformação começa por meio da palavra. Por isso que é importante nós estarmos em contato com a palavra, lendo a nossa Bíblia, ouvindo uma palavra. Que bom que você está ouvindo a palavra agora. Porque toda e qualquer transformação no ser humano começa pela palavra. Especialmente porque para haver transformação nós precisamos de fé. Porque o justo viverá pela fé. A caminhada cristã é vivida pela fé. E como é que a gente adquire fé? A palavra de Deus nos diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Começa pela palavra. Só que não para na palavra. O verdadeiro evangelho de Jesus se transforma em ações. E você vê resultados. Mas é preciso lembrar que a maior ou a mais necessária transformação é de dentro para fora. O que nós mais precisamos. O que você mais precisa. Seja você quem for. Um operário. Um desempregado. Ou um milionário. Uma mulher abastada. Com muitas posses. Ou uma mulher humilde. Sem nenhuma posse. A maior transformação que você precisa. É de dentro para fora. É muito mais espiritual. Emocional. Do que material. Há muitas pessoas achando que Jesus precisa chegar na sua vida. E dar a ela recursos. Para que ela tenha muitos bens. Para que ela resolva todos os seus problemas. Mas o maior problema nosso. Não tem a ver com as nossas necessidades materiais. O maior problema nosso. É espiritual. E emocional. Pode observar. A sua volta você vai ver pessoas que tem muito pouco. E estão realizadas. Felizes. E louvando a Deus. Há outras que tem muitas coisas. Todavia. Estão complexadas. Angustiadas. Mal resolvidas. Então o que nós precisamos. É o ensino de Jesus. Que vem com autoridade. Que vem com poder. Para mudar a nossa história. Mudar a nossa situação. E eu quero orar. Agora. Para que você receba essa transformação. Querido Deus. Pai de bondade. De graça. De misericórdia. Muitas pessoas me ouvem agora. E essas pessoas têm muitas dificuldades. Há adversidades. Situações para serem resolvidas. Muitas delas estão enfrentando terríveis problemas. Mas eu sei que o Senhor. Pode ser a solução para todo e qualquer problema. Acima de tudo. O Senhor pode gerar vida. E o Senhor pode trazer transformação para as nossas vidas. Por isso eu te peço a Deus. Venha agora provocar uma mudança. Uma transformação nessa pessoa que está me ouvindo agora. Com o coração apertado. Buscando resistir a essa crise. A essa dificuldade. Mas o Senhor está vendo. O Senhor não é indiferente a esse problema. A essa pessoa. Por isso eu te peço. Toca nela agora com o teu poder, meu Deus. Que ela possa sentir o seu Espírito Santo abraçando-a. Amparando-a. Trazendo alento. Trazendo tranquilidade e paz para esse coração. Meu Deus. Que o Senhor possa agora apaziguar as emoções. Os sentimentos. As crises. Os conflitos interiores. Dessa pessoa que me ouve. E que ela possa sentir a paz que vem do céu. A paz que vem de Deus. Que excede todo o entendimento humano. Meu Deus. Abençoa agora essas vidas. Que hoje elas possam ter um dia carregado da tua presença. Que elas possam ter um dia abençoado. E ter muitas realizações em todas as áreas da sua vida. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Por favor, dá um like. Inscreva-se no canal. Clica no sininho. Ativa as notificações. E compartilhe. Compartilhe. Compartilhe esse link com muitas pessoas. Porque há muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Seja você uma missionária. Um missionário da palavra de Deus. Amém.